Padrão T, padrão T, meu Deus, esse padrão T, eu chamo na plataforma, no método relâmpago, a plataforma relâmpago 3.3, de padrão T harmônico, porque é algo que repete o tempo todo, e tem um monte de galera que nunca viu teoria, não usa nem o nome do que está fazendo, usa essa repetição do braço do instrumento, e essa repetição que eu quero que você treine para tocar com as músicas preferidas, a hora que você quiser mudar de tom, só arrastar para lá ou para cá. Eu vou pedir, deixa eu ver que folha que está o padrão T aqui, se o Lucas achar, aí já me acelera, fazendo um favor. Aqui. Opa, está mais rápido que eu. O Lucas que está na técnica, no comando. Olha só. O que acontece aí? Dá uma olhadinha com carinho. que a gente, eu coloquei só o baixo. Aí, o que é baixo? Tem gente que sabe um pouquinho, tem gente que sabe muito, tem gente que não sabe nada, o que é um baixo. Então, eu vou explicar, tá? Eu não sei se eu chamo de PDE, se eu chamo de e-book. Está no PDE, está ok? Então, a gente tem aqui, olha só, a sacada. Tem o Mi. O Mi é o Mi, que é a cordona solta. O que é baixo? A nota mais grave. O acorde. Depois do Mi vem Fá. Então, essas vão ser a nossa referência. Vou pegar uma calhetinha. Aqui, olha. O Mi, a gente sabe que é a corda solta. Lá, a corda solta. O Ré. O Sol. O Si. E o Mi. Isso aqui tem que saber o nome das cordas, é claro. Depois do Mi vem o Fá. Mi, I. Fá. Então, quando o baixão está aqui no Fá, eu tenho esse acorde aqui, olha. Esse, claro, eu acredito que você já saiba. Então, eu vou contar um padrão chamado padrão T, para que você enxergue isso. Mas a tua referência é só o baixo, para saber que toda vez que eu tocar uma nota Fá aqui, o acorde completo vai ser esse aqui. Sempre assim. Depois do Fá, quem vem? Dó, Ré, Mi, Fá. Sol. Aí, eu tenho... O Sol assim? Não. Vou fazer o Sol assim, que é o Sol assim. Você já sabe. E não vai dar certo no padrão T, porque quando a gente viajar o braço do instrumento, esse Sol aqui, olha, se eu andar com ele para frente, olha, não soa bem. Agora, se eu faço esse Sol aqui, olha, se eu andar com ele para frente, olha, é porque ele carrega todas as cordas presas, não tem corda solta, não é aberto o acorde, tá? Então, eu vou usar o mesmo shape do Fá aqui. E depois do Fá, vem quem? Lá. Aqui, vou usar o mesmo shape. Por isso que a gente tem que treinar a pestaninha aqui, ó. Fá, Sol, Lá. Tá bom? Fá, Sol, Lá. Ok? Agora, eu vou acrescentar um Dó aqui, ó. Um Dó. Veja que, ó, virou um T. Eu tenho uma nota aqui. Uma nota aqui. E uma nota aqui. E uma nota aqui, ó. Esse padrão T é muito louco. Esse padrão T fez muita gente ser autodidata. Porque o cara sacou essa parada e tocou num monte de festa e o cara quebrou tudo. E ele conseguia tocar várias músicas através de padrões. Claro que não é só o T. Não é só uma ferramenta. É uma caixinha de ferramentas. Mas essa é uma das ferramentas importantes para que você quebre tudo. E o cara já quebrou. Muita gente já viu. Muita gente. Eu já vi. Muita gente. Nunca tive um professor. Nunca fiz uma aula na vida. Olha o cara. O cara é gênio. Não é que ele é gênio. Ele sacou. Ele viu alguém fazendo padrão T. O problema de quem começa a estudar teoria primeiro. Estudar teoria, 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 teoria. Não aceita isso aqui. Não enxerga isso aqui. Não tem a chance de aceitar isso aqui. Porque quando você está estudando uma música e tocando junto e lendo. Esperando a hora que vai mudar. E esperar. E agora vai para cá. Agora vai para cá. E naquela batidinha. E seguindo lá. Agora fala. Agora vem dó. Agora vem. Você não enxerga isso aqui. Agora o cara que não tem nada para pensar. Com a cabeça totalmente livre. Clara. Primeira coisa que ele vê é isso. Foi o que aconteceu comigo também. Depois eu estudei. Claro. Teoria. Você tem que ter teoria no teu estudo. Mas você tem que ter 80% de prática. E 20% de teoria. Aquele lance do 80-20. Para quê? Para você ter resultados rápidos. E ae. Então é o cara que a gente não perde. Não. Pior. Não. Não.